Fora as pessoas pediram. Essas pessoas aqui, aqui, aqui ó. E finalmente a gente veio no Kurt's Dog. Curtiu um cachorro a nove pílulas no centrão. E ver se a gente consegue sair satisfeito daqui. Vamos lá. Eu peguei e fui no tradicional. Eu acho que quando a gente conhece um lugar novo, a gente tem que primeiro provar o que eles têm de mais comum. Tô sentindo o quentinho do mole aqui. E vamos dar uma... Tem algo diferente essa maionese mesmo. Tem um negócio mais docinho, né, na maionese. É uma maionese mais clarinha. É um baita cachorro quente. Por nove pila. Eu gosto da salsicha. Ah, meu. Os ingredientes meio equilibrados, assim. Não é aquele monte de melho, monte de ervilha. Eu fiz um tipo de melho de cachorro quente. A salsicha levou aquela fervida no ponto. O grisão que faz ali o cachorro, ele exagera, assim, na maionese. E ele bota uma camada, depois ele bota os condimentos, tipo, bota o milho, depois ele bota mais uma camadona de maionese, assim, é... E é bem bom. Cara, o cachorro quente pesadinho. Bastante sustância. Então, pra quem tem medo de lugar com preço popular, já sabe que a maionese não tem problema nenhum. Porque maionese de leite não tem soma nela. Tá sempre correndo gente. Os ingredientes tão sempre virando, então não há tempo de nada estragar. Eu pedi aqui um de linguiça. Veio com uma linguiça tri boa. Cara, tá tudo combinando muito com essa maionese aqui. Pra cachorro quente tem que ter muita maionese. Cachorro quente classicão, assim. Tempero verde, queijo ralado, evilha, milho, maionese, mostrada, ketchup e um molho bem quentinho. Vou dar mais uma mordida aqui pra ter certeza que o troço é bom. Me deixa comer. Bem servido, bem delícia, bem gostoso. E detalhe assim no local, acho que é mais importante destacar. Tá num lugar super confortável, que tem um teto de gesso rebaixado, espelhinho na parede. É o lugar perfeito pra comer uma linguiça como Adelino fez. Tchau. O que eu achei mais legal daqui é que é uma galera sem gente da gente. Ninguém fica te julgando, gritavam com os monstros, hein. Bem no centrão, popular, sem frufru e é isso aí. Segui uma dica do pessoal que tava comendo ali antes. O legal de inverno é que tu pode comer pra caramba e que tá cheio de roupa e não vai aparecer. Para! Pessoal, não adianta ficar se limpando durante a comida. Vai ter que desmatar uma floresta por semana pra ficar limpando a boca aqui no Curtis. Suja e no final tu te limpa. Os caras tem até um rolo de papel ali que os caras sabem que a galera vai sujar. E a dica é essa. Valeu, pessoal. Tudo de flor. Vale muito a pena. A Lisbeth tá esperando o filho meu. Então ajuda a gente lá no Apoia-se. Não, não tampa na flora, não apoia-se. Então entra lá no Apoia-se lá, contribui com pelo menos um real que a gente vai precisar. Dia 28, terça-feira, às dez e meia da noite, na Record. Vai estar eu e o André lá cozinhando com o banho de valácio. Só que dessa vez não vai ser bolo, vai ser comida salgada, comida caseira. Torce pra gente voltar na outra semana lá, pra gente passar na primeira fase. Ah, é isso, gente. Até semana que vem. Tchau. Eu vou falar que eu tô grávida só. Tá, mas não é que tu tem que falar isso? Vai que tu não seja o pai. Eu tenho...